Meu nome é Carla, trabalho na xícara de odontológica. Eu gosto de um rádio desde pequena, ouço rádio desde pequenininha, aproximadamente que eu me recordo desde uns seis aninhos, sete aninhos. Minha relação com o rádio é desde criança e até hoje ainda gosto de ouvir o rádio. Sempre que posso, que estou em casa, quando eu estou trabalhando, quando eu estou fazendo faxina. Ouvindo rádio, então a gente pega as promoções, liga, participa e fica esperando ganhar. Eu já ganhei bastante coisas, ganhei já um DVD logo que ele saiu pela 89, que foi um lançamento que eles fizeram de uma campanha de Natal. Na época eu nem sabia o que era DVD, mas eu ganhei, fui uma das ganhadoras. Já ganhei várias entradas para várias baladas. Já ganhei também um título de clube de campo durante três anos. Foi muito bom, um clube muito bom. Então, assim, o pessoal que liga e fala que não ganha nunca, que não... Ah, isso é marmelada. Não é, porque eu estou aqui, sou prova viva de que várias rádios eu consegui ganhar vários brindes. Mudou muita coisa, assim, que eu vi passar nesses anos todos. A maneira de se ouvir, as pessoas, a mudança da rádio. Então, teve rádios que tocavam um tipo de música e acabou migrando para outros tipos de música. Eu, por exemplo, parei de ouvir 89 porque eles migraram. Então, hoje eu ouço mais que isso. Quer dizer, hoje não, já mais algum tempo. Tem outras maneiras de você ouvir rádio hoje. Hoje você ouve pelo celular, por um tablet, pelo computador. Então, assim, às vezes até é legal você estar lá no computador e estar ouvindo rádio. Mas, no meu ponto de vista, vamos dizer assim, que eu sou bem antiquada. Eu ainda prefiro ouvir o rádio, um aparelhinho de rádio ali do meu lado, que eu sintonizo e ouço a rádio que eu quero. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho